Um aumento de 19% dos testes positivos para a Covid-19 e também a quinta fase de expansão da doença. É o que afirmou o secretário de Estado da Saúde em coletiva nesta segunda-feira. Nós tivemos ao longo da última semana uma positividade que saiu da casa de um dígito de menos de 10% de positividade no início do crescimento dessa curva e ela alcançou 19% de positividade, com um aumento de mais de 70% da procura de testes de antígenos nos diversos postos de testagem disponíveis no Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com o secretário, cinco novos casos por semana vêm sendo confirmados. Mesmo diante do aumento no contágio da doença, a CESA não identificou o crescimento na procura pelos leitos da rede pública hospitalar destinados ao tratamento da doença. Não identificamos até o presente momento impacto significativo nas internações de leitos e nas solicitações de leitos de UTIs e enfermarias Covid por semana dentro da rede pública. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, aqui no Espírito Santo, mais de um milhão e meio de capixabas estão com a segunda ou terceira dose em atraso. Essa ausência na procura dos imunizantes tem sido nos fatores responsáveis para essa nova onda da doença. No total de óbitos que aconteceram no Estado, que foram avaliados como dados parciais, 92% deles aconteceram em pessoas com esquema de vacinação atrasado ou que não haviam sido vacinadas. Já os casos de óbito entre o público de 19 a 59 anos chegaram a 29%. O número ainda é alto. Por isso, esse público deve se preocupar em completar o ciclo vacinal. É o que afirma o subsecretário de Saúde. É alta. Essa taxa de óbito em pessoas com menos de 60 é uma taxa bastante significativa. Isso significa dizer que essas pessoas também precisam se preocupar com a sua dose correspondente. O secretário destaca ainda que as pessoas internadas para o tratamento da doença terão o auxílio por meio da medicação já autorizada e enviada pelo Ministério da Saúde, que podem ser encontradas no Hospital Ferroviário em Vila Velha, Hospital São José do Calçado e Hospital Roberto Silvares em São Mateus. Nós já incorporamos baracidib, medicamento, é utilizado para tratamento específico de pacientes hospitalizados com a Covid-19 na rede pública do Estado. O medicamento é um cumprimento por dia durante 14 dias em pacientes que fazem uso de venturação não invasiva internados nos hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. Com as baixas temperaturas, as pessoas acabam não procurando o sistema de saúde para realizar os testes, que deve ser obrigatório e são encontrados em diversos pontos de testagem. Todos precisamos de muita atenção buscar a testagem quando sentir necessidade, ou quando tiver sintomas, ou quando esteve em contato com alguém que adoeceu. O secretário pede cautela e precaução para evitar a doença. A recomendação é a utilização das máscaras em ambientes fechados. Nós mantemos a recomendação explícita do uso de máscaras em ambientes fechados, principalmente, em transportes coletivos, e orientamos a toda e qualquer pessoa. Não subestime sintomas leves.